Olá Alexandre, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje eu estou com o Baldeless, da marca Moage, fazer o teste aqui, bem rapidinho. Eu fiz dessa linha, desses novos lançamentos da Moage, enclave, meander, enfim. Eu fiz 20 primeiras impressões aqui e tal. Ao longo do vídeo eu vou deixar os cards aqui, né, pra depois você conferir. Fechou? Vamos lá, 20 primeiras impressões, não com esse perfume. Baldeless, da marca Moage. Vamos ver como que é esse perfume. Essa nova direção criativa da Moage, né, lançamento em 2021. Se eu não me engano, ninguém falando disso no YouTube. Então temos o prazer de estar falando de uma fragrância especialíssima, que é as fragrâncias da marca Moage. Perfume em ave bem especiado. A ave com esse cada mão no frio, bem intenso, bastante cada mão, uma pancada de cada mão. Cada mão no gengibre bem intenso. Esse cada mão no gengibre está sendo mergulhado agora na baunilha. Incenso da Moage aqui, incenso da Moage, bacana. Pra eu não pegar mais o tabaco, né. Como eu vi de primeiras impressões, estou aqui com uma amostra bem especiado. É um tabaco e baunilha de oumã, vamos dizer assim, tá. O que eu pego aqui, eu pego um tabaco e baunilha de oumã. Já peguei aqui o tabaco, baunilha, cagamomo, gengibre, um tabaco e baunilha do Oriente Médio. É esse que eu pego aqui, perfumaço. Você que gosta de perfume de tabaco e baunilha e quer um tabaco e baunilha mais oriental, puxado pra oumã. Você tem Balde Les da marca Amoage. Estou aqui com uma amostra. Que delícia, hein. Excelente desempenho. Que nota, abaco, 11 de 10. Excelente. Balde Les, de primeiras impressões, não vou me alongar. Tabaco e baunilha de oumã. Tabaco e baunilha. Cada mão, gengibre. Abre bem especiado pelo cada mão, que já dá mão pro gengibre. Esse gengibre, cada mão é mergulhado no creme de baunilha. Mergulhou, mergulhou. Abre ali o tabaco. Algumas outras notas. Que delícia. Maravilhoso. Fui de primeiras impressões. Decantes desse perfume na barra. Decantes, deixa o link na descrição do vídeo. Você que é um fã da marca Amoage, você tem que pelo menos conhecer. Decantes da Barra, Decantes, site no link na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Apertar o sino para receber as notificações. Eu não vou parar até enriquecer o seu armário. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.